O Paulo Mello soubesse disso. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Geraldo Pudim, deputado Conte Butencourt, deputado Nancy, senhoras e senhores. Deputados, eu tenho dois assuntos para tratar e pretendo fazer de forma objetiva. O primeiro deles, por coincidência, deputado Geraldo Pudim, não sei se está inscrito para falar a posteriori, mas me ligou hoje, estava lá na aldeia Maracanã, e é um assunto que a gente tem que tratar nessa casa hoje. Hoje, é absolutamente urgente. Eu já fiz alguns pronunciamentos aqui, deputado, sobre esse assunto da aldeia Maracanã, sobre o prédio referente ao Museu do Índio. Na última vez que utilizei o plenário para falar sobre isso, nós ainda tínhamos a ameaça da destruição do prédio e, consequentemente, a retirada de todas aquelas etnias indígenas, dos mais de 20 índios que moram ali desde 2006. O grande debate era pela preservação do prédio e, obviamente, a manutenção ali da cultura indígena, que tem uma relação direta com toda a história do próprio prédio. O prédio que tem mais de 100 anos, toda a história daquele imóvel é uma história destinada à cultura indígena. Tem lá a participação do Marechal Rondon, Darcy Ribeiro. Ao longo desse século, nós temos ali uma referência da preservação das culturas indígenas muito forte. Enfim, aliás, diga-se passagem, o Museu do Índio, o antigo Museu do Índio, hoje o Museu do Índio funciona em Botafogo, mas o antigo Museu do Índio é anterior ao Maracanã. O nome Maracanã, que é um nome indígena, advém do Rio Maracanã, que tem a ver com a presença ali, desde sempre, daquelas comunidades indígenas. Enfim, havia muita falta de sensibilidade do governo no trato com aquele problema, única e exclusivamente para atender aos interesses especulativos que pairam sobre o Maracanã, sobre a privatização do Maracanã, que é um outro tema que a gente também tem que tratar aqui. Eu já me coloquei diversas vezes publicamente, eu sou frontalmente contrário à privatização, à entrega do Maracanã, com tudo o que simboliza o Maracanã enquanto espaço democrático, com tudo o que simboliza o Maracanã enquanto encontro, de encontro de classes. O fim da geral foi uma arbitrariedade. Enfim, a entrega do Maracanã, um dos espaços mais democráticos do Rio de Janeiro, a lógica de mercado da FIFA, dos empreendimentos, a destruição do Célio de Barros, a destruição do Júlio de la Mare, do Parque Aquático, a destruição do Museu do Índio, da Escola Fredenreich, tudo atende a uma lógica privatista, a uma lógica de cidade-mercado, onde quem decide pelas questões públicas do Rio de Janeiro é o mercado. São aqueles que controlam o mercado. Então, os donos do mercado são também donos do poder público no Rio de Janeiro, onde governador e prefeito viram gerentes de grandes empreendimentos. E nós perdemos completamente a capacidade da existência do poder público. É uma grande crise do Estado, deputado Geraldo Pudim, nesse sentido. É nesse contexto que a gente tem que entender o que está acontecendo com o antigo Museu do Índio, aquele prédio histórico que deve ser restaurado, que deve ser recuperado, mas que o governador, depois de muita pressão, cedeu, disse que não vai mais destruir, porém, não é o que ele diz em relação ao Célio de Barros e ao Júlio Delamare ali, que acabaram de ser reformados e não foi barato, para o Pan-Americano de 2007, e eles vão destruir, queimando o dinheiro público, os atletas não terão onde treinar, isso é uma cidade olímpica, porque até ser construído o Célio de Barros, será construído onde hoje tem o presídio do galpão, o Evaristo de Moraes, que ainda está em funcionamento. Olha o tempo que vai demorar para termos um novo centro esportivo Célio de Barros, de treinamento dos atletas. Então é evidente que é uma medida que só atende aos interesses do mercado. É isso que está em pauta. E para se dizer ali viável para o empreendimento, viável quer dizer fazer estacionamento, estimulando inclusive as pessoas para usarem seus carros e não transporte público, é um conjunto de equívocos inaceitável para um Rio de Janeiro, com tantos desafios e com tantos problemas reais. Pois bem, o governo do estado anunciou que ali o prédio não seria mais demolido, porém o prédio vai servir a um museu olímpico. Aliás, o governo só decidiu depois que foi desmentido pela FIFA, porque no momento inicial o próprio governador veio a público dizer tem o que demolir o prédio porque é uma exigência da FIFA. A FIFA, provocada pela Defensoria Pública da União, que faz um trabalho irreparável, um trabalho brilhante. O defensor público Daniel Ribeiro é extraordinário nesse sentido, fez um trabalho brilhante. E ele, que tem o seu filho recém-nascido, mal conseguiu curtir o seu filho até agora diante de tantos problemas, e o Daniel provocou a FIFA, dizendo, olha, e a FIFA respondeu por escrito, dizendo, em nenhum momento nós exigimos a destruição do prédio. Em nenhum momento exigimos a destruição do prédio. Aí o governo recua, mas não recua em relação à temática indígena. O governo diz, não, temos ali o objetivo de construir um museu olímpico, que nunca existiu porque o próprio governo queria destruir o prédio. Então não existia, obviamente, nenhum projeto de museu olímpico. Era apenas para não ceder e não fazer com que aquele espaço seja efetivamente destinado à sua origem, que é a cultura indígena. Esses índios que estão lá, estão desde 2006. Eles poderiam perfeito, o projeto poderia perfeitamente contemplar um museu do índio com as atividades de artesanato, com as atividades culturais já desenvolvidas por esses índios, que pudessem ali ter o seu sustento. E o seu sustento ser a promoção das próprias culturas indígenas. Isso era absolutamente viável. Eu tenho certeza absoluta que qualquer turista, que será certamente o principal público do futuro Maracanã, qualquer turista gostaria de visitar o Museu do Índio, conhecer a principal referência cultural brasileira, ao mesmo tempo que vai assistir um espetáculo esportivo. Não há nenhuma contradição nisso. Muito pelo contrário. Então poderia haver esse bom senso. Não houve. E na Justiça, aí chegamos ao dia de hoje, e na Justiça o governo consegue, e isso pode ser cumprido a qualquer momento, a retirada dos índios hoje do prédio. Então nós temos ali mais de 20 índios, muitos militantes também, de movimentos sociais solidários à causa indígena, uma quantidade muito maior de gente ali dentro. O deputado esteve lá agora, eu tenho acompanhado sistematicamente esse debate. mas a liminar da Justiça diz, eles têm que sair, aquilo lá será destinado ao Museu Olímpico, porém está na decisão judicial, está no papel da decisão judicial, que o governo tem a obrigação de construir um centro de referência das culturas indígenas. Mas não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. E isso dificulta profundamente a negociação com esses índios, para que eles possam cumprir. É claro, em nenhum momento eu estou dizendo aqui, que decisão judicial não é para ser cumprida. Tem uma decisão judicial, a decisão judicial tem que ser cumprida, eles terão que sair. Mas o governo tem responsabilidade de evitar um grande conflito, de evitar o derramamento de sangue. É disso que nós estamos falando. Vossa Excelência esteve lá e sabe que esse risco é real. Existe. Claro que a gente tem que conversar com as comunidades indígenas, temos que conversar com os movimentos sociais, temos que pedir o bom senso, a tentativa de diálogo, mas a iniciativa, deputado Alucinha, a iniciativa de uma proposta que possa fazer gerar um acordo, tem que partir do poder público. Eu estou desde cedo hoje, aliás, estou desde ontem, mas hoje já às sete da manhã, conversando com o deputado, e hoje secretário de Assistência Social, o deputado Zaqueu Teixeira, com quem sempre tive excelente diálogo e continuo tendo. O deputado Zaqueu foi absolutamente correto, me atendeu prontamente, falou das provasões, está se empenhando em tentar resolver, está tentando, estão me corrigindo aqui, nada como a modernidade. O nome do defensor não é Daniel Ribeiro, Daniel Ribeiro é o nome de um excelente promotor que trabalhou no meio ambiente. É Daniel Macedo, para fazer a correção, nada como a modernidade eletrônica, para a gente ser corrigido ao vivo. Mas, enfim, e corretamente, diga-se passagem, eu elogio aqui a minha assessoria. Mas, é porque são dois excelentes agentes do direito, um promotor e o outro defensor, e aliados de uma boa cidade, de uma boa utopia. Mas, enfim, o governo precisa apresentar uma proposta mais razoável. A proposta original é, serão transferidos para um hotel popular, hotel popular, diga-se passagem, é um hotel destinado aos moradores de rua, onde eles ficam durante o dia fora e voltam para dormir. Conversei isso com o deputado Zaqueu, e o secretário, e isso o Zaqueu resolveu, foi, não, eles não precisam sair, terão um andar só para eles. É um avanço? É um avanço. O que mostra que o diálogo é fundamental. A pressa de querer tirá-los de lá é incompatível com a resposta que o governo deu até agora. Então, a gente tem que ter calma nesse momento, porque o mais importante, seja para a sociedade, para o governo, para a comunidade indígena, é evitar um conflito, evitar que tenha derramamento de sangue. A nossa responsabilidade, nós não podemos cumprir uma medida judicial a qualquer custo, deputado Conte Bittencourt. Claro, e não estou aqui questionando a medida judicial, mas para ela ser cumprida, a gente precisa ter responsabilidade. E o próprio Poder Judiciário tem certeza, da Justiça Federal, sabe disso, já vou concluir, deputado, mas a proposta do governo precisa melhorar. Nesse momento, os indígenas estão conversando com o governo, e o que eu peço aqui aos representantes do governo, e quero mais uma vez reafirmar que o deputado Zaqueu tem dialogado, tem buscado, algumas coisas estão para além do seu alcance. Então, o próprio governador, os próprios secretários, aqueles mais próximos ao governador, deveriam, nesse momento, se empenhar. Porque, se tivermos ali uma tragédia, isso vai ficar marcado na história olímpica da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. E ninguém quer, ninguém ganha. Nem deputado de oposição, nesse momento, aposta no quanto pior, melhor, porque isso seria de uma irresponsabilidade a toda prova. queremos que a medida judicial seja cumprida, mas queremos que a justiça seja feita. Sem dúvida alguma, a minha opinião é a mesma de sempre. Aquele prédio deveria ser destinado à cultura indígena, porque foi para isso construído e pensado e tem ali a sua história. Se não foi esse o entendimento da justiça, que o governo viabilize para cumprir a medida judicial uma proposta que seja decente para que os índios possam cumpri-la sem perder a sua dignidade. É isso que está em jogo. Obrigado, deputado. Próxima oradora inscrita, a deputada Lucinha. Boa tarde.